Um pedido de destaque do item 17 ao processo 48.560.45.2013.14. Recurso administrativo interposto pela Companhia Intralétrica de São Francisco em face do AI 44.2014 da SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento de cronograma de execução das obras do contrato número 17 de 2012. Diretor relator, doutor Tiago Correia. O voto que eu vou ler é o que está na parte de atualizações, embora ele ainda esteja aí. Na verdade, eu mesmo solicitei o destaque, eu coloquei ele em bloco para tornar público o voto, com certa antecedência, mas eu coloquei em destaque, dada a relevância dos valores envolvidos nesse processo. A ação fiscalizadora ocorreu entre 8 e 9 de outubro de 2013, teve como objetivo verificar o cumprimento do cronograma de execução das obras do contrato de concessão número 17 de 2012, otorgados à Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESF, com data de conclusão para 1 de fevereiro de 2014. Foi registrada uma constatação e uma não conformidade com o santo relatório de fiscalização número 016 de 2013, parte integrante do TN 0157 de 2013, emitido 11 de outubro de 2013. A constatação diz respeito aos atrasos nas obras da subestação Mirueira 2 e da subestação Jaboatão 2 e dos trechos de linhas de transmissão 230 KV, circuito duplo com extensão aproximada de 14 km entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão Recife 2, Pirapama 2 e a subestação Jaboatão 2. duas entradas de linhas correspondentes na subestação Jaboatão 2, duas entradas de linha 230 KV na subestação Mirueira 2, associadas à ELT 230 KV de pau-ferro Mirueira 2. E na aquisição de equipamentos necessários para adequação nas entradas de linha nas subestações Recife 2 e Pirapama 2. A não conformidade se refere ao descumprimento por parte da CHESF no prazo de 20 meses estabelecido no contrato de concessão, vindo em 1º de fevereiro de 2014, para entrada em operação da subestação Jaboatão 2, seccionamento da ELT 230 Recife Pirapama 2. E na subestação Jaboatão 2, da subestação Mirueira 2 e demais instalações associadas. Concluídas as manifestações da CHESF, com base de dados requeridos ONS, a SFE decidiu pela emissão de autodifração nº 0044, que aplicou penalidade de multa no valor de R$ 2.500.000, considerando sua notificação em 18.06.2014, em 1º de fevereiro, dentro do deceno, então, tempestivo, a CHESF depois recorça a diretoria em face do citado aí. Em 15.09, o processo foi a minha distribuída ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar que o recurso merece ser conhecido, ele tem todos os requisitos de admissibilidade. Trata-se do presente processo avaliação do mérito do recurso da CHESF, intersposto em face do auto de infração 0044, de 2014, que lê a pica penalidade de multa no valor de R$ 2.522.237,69, por atraso em óbvios constantes no relatório deste voto. De plena esclareza, que não encaminhei o processo à Procuradoria Federal, em razão de já existir parecer sobre o tema, conforme se verá mais adiante, suficiente para formar o meu convencimento. Na exposição de motivos que acompanho aí, em debate, a SFA informa que a multa decorre da aplicação de percentual de 0,787%, ao valor de R$ 3.204.876.353,95, que corresponde ao faturamento anual do período de maio de 2013 e abril de 2014 da CHESF. Ao inspecionar o relatório de fiscalização e exposição de motivos que é fundamental à emissão da multa, não tenho qualquer dúvida sobre o acerto da autuação, haja visto atrasos confirmados nesse caso, e a contumaça da CHESF atestada em atraso de 48 contratos de concessão. Considerando os argumentos recursais a respeito dos requisitos da abrangência e gravidade, usados para o cálculo da multa, entretanto, entendo que os mesmos devem ser revistos. De fato, em relação à gravidade atribuída à infração, após discussões com a área técnica, esta verificou ter cometido um erro material na aplicação da fórmula. O tempo de atraso que alimentou a planilha levou em consideração a data de assinatura do contrato e não a data prevista na otorga para a conclusão do empreendimento. Dessa forma, a gravidade da multa especificada em 50% deveria, na verdade, ser de apenas 5%. Adicionalmente, deve-se pontuar que a multa inicialmente aplicada teve como origem um atraso verificado de 26 dias, conquanto não se discuta que a obra de fato está atrasada e não se espera que entre em operação no futuro próximo, e mostra que o atraso considerado para a multa não guarda proporcionalidade com os valores exigidos do agente. Então, foi uma multa de R$ 2,5 milhões para um atraso de 26 dias. Aqui é importante notar que o atraso continua, então, provavelmente, esse empreendimento deve ser sancionado mais uma vez. Na dosimetria apresentada pela SFL, observa-se que a abrangência considerada foi a da condição de atraso com impacto local, com repercussão em capital, cujo peso é 3. Conforme estudos apresentados pela CHESS e o contante nos autos, até dezembro de 2014, seria possível atender ao crescimento da carga, bem como a emergência da região, via remanejamento de carga, entre as subestações Mirueira, Bonge e Pirapama. Nesse sentido, creio ser mais adequado calibrar a abrangência para a condição de atraso com impacto local, mas com repercussão regional local, cujo peso é 1. Aqui é interessante notar que a própria CFL reconhece na dosimetria que não tem dano aos usuários, e ela acrescenta que não há dano justamente pela condição de se poder manobrar a carga nessas subestações. Então, na própria dosimetria original, já era considerado que não havia dano aos usuários, com base no mesmo argumento que eu uso agora para dizer que a abrangência, de fato, era só local. Então, eu coloco uma tabela já com os valores revistos para cálculo. Então, aqui, basicamente, o que muda em relação à dosimetria original é que a gravidade é de 5%. Na verdade, aqui é só uma correção de um erro material. E depois, no item 6, a abrangência, que seria de 15, também está sendo reduzida para 5. ao final, então, eu teria uma dosimetria de 0,0938%, e um valor de multa de 300.457,16, que eu acho muito mais aderente ao atraso verificado, que é um atraso de 26 dias num seccionamento entre subestações que não causou dano aos usuários. Desta forma, a abrangência sequenciada passaria a ser 5%, e a nova multa recalculada de 300.457,16. Quantos argumentos estão expendidos no recurso da ACHESF? Relativamente à base de cálculo da multa, a recorrente argumenta que essa deveria atender ao disposto ao contrato de concessão, no qual prevê, na sua cláusula primeira, subcláusula nona, o seguinte, a transmissora será sujeita a penal de multa aplicada pela NEL nos termos de resolução específica no valor máximo da inflação corrida de 2% do montante da receita anel permitida à transmissora nos últimos 12 meses. Contudo, o artigo 14 da Resolução nº 613 estabelece que, sem prejuízo aos dispostos em regulamento específico ou contrato de concessão, os valores de multa serão determinados mediante aplicações sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários personagens autorizados, de instalações e serviços de energia elétrica ou sobre o valor estimado de energia produzida nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do alto. Então, aparentemente, seria um universo maior do que o que estaria no contrato. Mas essa aparente contradição foi consolidada na agência com base no parecer da Procuradoria 017-2011, que trata, então, de que deve ser considerado 2% da RAP da transmissora e não da RAP do empreendimento. Por último, existe um pedido da CHESF de adiamento da entrada na operação comercial dos empreendimentos por 439 dias, sob o argumento de que esse teria sido o tempo reconhecido pela ANEL como o de não responsabilidade da CHESF no atraso total do período de licenciamento. Então, seria, na verdade, aqui um pleito para afastar a penalidade. Quanto a isso, observa-se que, em regou, o prazo líquido efetivo em favor do agente é de apenas 161 dias, conforme bem demonstrado pela SFF na exposição de motivos de autoinflação. Além disso, o mero escorregamento da data contraria o disposto ao contrato e as necessidades sistêmicas, sendo que somente após a efetiva entrada na operação da usina que as responsabilidades transmissoras poderão ser aquilatadas em face de algum excludente, ainda não reconhecido. Em conclusão, considerando a rápida CHESF de R$ 682.105.435,34 e o valor final da multa, observa-se que o valor representa apenas 0,044% do índice, portanto, bem inferior ao limite máximo de 2%. Pelo exposto, considerando que consta no processo 48.500.0060.45.2013-14, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da Companhia Hidroelétrica do São Francisco para reduzir a multa constante ao autoinflação número 0044.2014-SFE de R$ 2.522.237,69 para R$ 300.457,16. É o voto. Em discussão, em votação. O governo considera impedido de votar. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso da CHESF para reduzir a multa constandual de infração 44.2014-SFE de 13 de junho de 2014 para R$ 300.457,00. para o próximo dia. Pronto com o relator.